Raposa Vermelha chamando Mamãe Galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. As imagens que você recuperou do avião espião alvejado exibem várias armas sendo transferidas para as docas de Lorino. Encontre o arsenal. Câmbio final. Entendido. Desligando. Bom trabalho com os partidários. A OSS ficou feliz. Com isso, e a Cecília? Soube que a Operação Husky foi um sucesso para vocês. Ouvi dizer que Eisenhower tem planos maiores. Uma invasão por terra. Ike tem sempre grandes planos, Carl. Parece que cutucamos o ninho de Vespas. Tudo anda agitado. Que coisas. É do seu informante? Dorfman? Ah, não dessa vez. Isso veio direto dos rapazes do reconhecimento aéreo. Existe uma doca. Ela está mais à frente. Os alemães transportam algo. Alguma ideia do que pode ser? A segurança é bem pesada, então deve ser algo bem valioso. É aí onde eu entro? É isso mesmo, amigo. Precisamos de detalhes. O que é? Para onde vai? E depois? Parece que os alemães estão em uma grande operação. Husky quer dizer que temos bombardeiros na região. Ah, agora você vai entrar em ação? Mande um sinal aos nossos pilotos. O que o perdoa, Bá? Um homem chamado Laterza. O chefe do porto. Amigo seu? Ele é o homem mais corrupto de todos, exceto, claro, pelo infeliz do Bon. Não é seu amigo, então? Ele é um traidor. Já enviou muitos de nós para a morte. Alguém deveria torná-lo um exemplo. É verdade? É verdade. O anjo sabe da situação? Ela é nossa líder. Tem outras preocupações. Sem ela, não somos nada. Acho que ela duvida de si mesma. Ela sumiu quando os homens de bom levaram seu pai. Era um homem extraordinário. Uma reputação incrível. Eu entendo. Ela é a sucessora perfeita para o pai. Só não sabe disso. Os homens de bom o levaram? Nunca acharam o corpo. É duro para ela. Não é só isso, Carl. A OSS sabia que levaram o pai dela. Mas não foi considerado vantagem estratégica. Por isso não o ajudaram. Em nada. Uma lâmina temível. Era do meu pai. Era? Ele foi levado durante a madrugada. Não tivemos... Notícias. Desde então. Desculpe. Há uma citação de um poeta. A chama forte segue uma pequena faísca. O meu pai foi a faísca. Por isso seguiam ele. Os partidários? Eu não sabia. Ele foi meu pai e o líder deles. É difícil substituí-lo. Sim. É sim. Mas eu só vou parar quando encontrar seu corpo. E a... Esperança nos impulsiona. Sente-se bem com a sua vitória no viaduto? Fiz o que pediu. Agradeço, Tenente. Mas os partidários estão em dificuldades. Sem munição, combustível, remédios. Nossa Senhora, temos que ter remédios. Pratifo? Está assolando a lagra. Alguns já estão mostrando sinais de grave infecção. Temos a informação de que os nazistas têm vacinas nas docas. Se você conseguir encontrar... Farei o possível. Este lugar está infestado de guardas. Melhor ficar nas sombras para obter as informações que preciso. Posso não. Está... Podê. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais nada. Tchau. 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 O que é isso? 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 Luzes de lá dentro. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não há mais nada para encontrar. Tchau. 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 Pai. Tchau. 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 Mais nada por aqui. O que é isso? Eles não querem arriscar. Mais nada aqui. Mais nada aqui. O que é isso? 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 O que é isso?